Então nessa ação penal 505.65.33.32, depoimento do Sr. José Dirceu de Oliveira e Silva. Sr. José Dirceu, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo, na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. E eu vou lhe advertir por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, estou consciente. De todo modo, Sr. José Dirceu, o senhor já foi denunciado por crimes conexos e se for feita alguma pergunta ao senhor, que o senhor entenda que a resposta possa lhe prejudicar de alguma forma, o senhor tem o direito de não responder. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode consultar os seus defensores, certo? Correto. No entanto, o que o senhor responder, o senhor responde na forma de testemunha com o compromisso de dizer a verdade, certo? Correto. Dito isso, então, vou passar aqui a palavra à defesa do Sr. Silvio Pereira, que arrolou o senhor como testemunha. O senhor tem a palavra, então. Vigilha da câmera. Bom dia. Ministro, o senhor ocupava qual cargo no Partido dos Trabalhadores em 2002? Não ocupava nenhum cargo porque eu me licenciei da presidência e depois renunciei à presidência no início de 2003. O senhor se licenciou quando? Novembro de 2002. Novembro de 2002, tá. O senhor participou do processo de eleição do presidente Lula. Como se deu a composição do quadro de funcionários do governo federal, quando eleito o governo? Como foi feita essa composição? A composição foi feita a partir das estruturas que o próprio governo federal tinha após a posse e antes no governo de transição. O governo de transição, as indicações para constituir os grupos de trabalho de cada ministério já levavam em conta nomes da administração pública ou federal ou estadual e da iniciativa privada ou profissionais ou filiados do PT e dos outros partidos que apresentavam seus currículos, apresentavam propostas, participavam ou não desses grupos de trabalho que faziam que faziam o diagnóstico de cada ministério e desenvolvia a partir do programa de governo que foi apresentado nas eleições e foi consagrado nas urnas as diretrizes básicas de cada ministério, de cada estatal, de cada autarquia e assim por diante. Até a instalação do governo de transição, os senhores tinham noção dos cargos? Houve necessidade de fazer esse mapeamento de cargos? Sim, tínhamos noção porque nós já tínhamos governado as principais cidades do país, vários estados do país e a maioria era ou parlamentar ou tinha exercido cargos no executivo ou tinha experiência na iniciativa privada ou tinha experiência na iniciativa privada e sabia que era necessário ter conhecimento da estrutura da administração pública federal. Há nesse processo a menção a uma tabela ou um trabalho desenvolvido por Silvio José Pereira na junção das informações referentes à nomeação. O senhor tem conhecimento desse trabalho? Tenho conhecimento. Esse trabalho, como ele foi desenvolvido? O senhor sabe me dizer? O trabalho é o trabalho de recolher as informações que chegavam, as demandas, as propostas e classificá-las e encaminhá-las depois ou para a direção do partido ou no governo de transição para os responsáveis da coordenação da transição. Nesse trabalho, Silvio não envolvia tomada de decisão por ele? Ele não tomava, ele apenas mapeava? Não, o partido não tomava decisão, muito menos o secretário-geral Silvio Pereira. Quem tomou as decisões depois foi o governo. Os ministros tinham uma liberdade, uma vez nomeado ministro, ele indicava para a Casa Civil e consultava órgãos conexos com a Secretaria de Assuntos Governamentais, a subsecretaria de Assuntos Jurídicos, o gabinete de segurança institucional, onde toda a parte da vida profissional, da vida do cidadão que estava sendo indicado era analisado, e também era analisada a compatibilidade técnico-profissional dele e também a compatibilidade política. Se é um governo de coalizão, os partidos que apoiaram o presidente do primeiro turno têm um papel relevante, os que apoiaram o segundo turno têm depois um papel também. E a partir dessas indicações foi composto o ministério e os ministros tinham ampla liberdade para indicar o primeiro e o segundo escalão. Não é só uma indicação dos partidos ou a decisão final, sim, era do presidente. A Casa Civil tem o papel de coordenar isso, fazer toda a checagem sobre o aspecto legal, ético, profissional e também programático de cada candidato e encaminhar depois para o conselho administrativo das empresas estatais, para os ministros, depois de passar para o presidente da República. Eu posso dizer então que a Casa Civil tinha só o poder do não, e não o poder de nomeação. O poder de nomeação legal a Casa Civil acabou depois adquirindo, com o decreto do presidente. O poder de decisão política, ele não é de uma pessoa, no caso de um governo, quando você compõe o governo. A última palavra é do presidente. Mas na indicação dos nomes é levada em conta a posição e a opinião do ministro, porque senão o ministro não vai ser ministro se ele não tem condições de indicar o primeiro e o segundo escalão do governo dele. Com exceção dos cargos de carreira, que na verdade nós mantivemos quase dois terços dos funcionários de carreira permaneceram nos cargos. Nós indicamos um terço desses cargos, dos 22 mil cargos que existem na Administração Pública Federal. Bom, nesse contexto de nomeação, tem sido a denúncia formulada contra o senhor Silvio, que o mesmo foi responsável pela nomeação de Renato Duque. O senhor sabe me dizer quem era o antecessor de Renato Duque, a vinculação, os concorrentes, por que ele foi escolhido, como se deu essa escolha? Eu tenho aqui, inclusive, minhas mãos, o depoimento que eu prestei ao próprio doutor Sérgio Moro, o juiz titular da Desta Terceira Vara, com relação a essa questão. Onde fica bastante claro que a indicação... Primeiro, eu não conheci o Renato Duque e só o conheci depois de indicado. Segundo, que essa indicação, como todas as outras, como eu já descrevi, não depende exclusivamente nem do PT, muito menos do Silvio Pereira, nem da Casa Civil. Há uma avaliação que passa pelo ministro, passa por ministros, como já foi, inclusive, descrito pelo próprio doutor Sérgio Moro, juiz titular da Desta Terceira Vara, que numa reunião, onde estava o presidente Luiz Buxiquem, Dilma Rousseff, Deluso Soares, e que eu fui chamado, havia uma discussão sobre a direção da Petrobras. E o nome de Renato Duque aparecia, e aparecia o nome também de Renato Saraiva e de Rogério Manso, que eram integrantes da administração anterior de Fernando Henrique Cardoso. E houve uma consulta à Casa Civil sobre essa questão. Do ponto de vista político, não havia por que e como manter dois nomes da administração anterior, se nós estávamos, quando depois fizermos, mudando completamente a orientação da empresa, a estratégia da empresa, o papel dela. Até depois aprovamos no Congresso Nacional o regime de partilhas. E tivemos uma política de relação ao pressão, que o PSDB, inclusive, depois do golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff, da presidência da República, revogou no Congresso Nacional. Tanto eram totalmente divergentes as orientações estratégicas com relação à energia, óleo e gás no Brasil, com relação a petrobras, que todas as políticas que nós aprovamos no Congresso Nacional foram depois revogadas. Então não tinha sentido indicar dois membros do governo anterior. E, nesse sentido, se optou pela indicação de Renato Duque. Como a indicação pelo ministro da Casa Civil, ela poderia ser negada pelo Conselho de Administração da Empresa? Pelo presidente da República e pelo Conselho de Administração da Empresa? No período em que o senhor foi ministro-chefe da Casa Civil, o senhor participou de alguma reunião com a executiva do PT? Com a executiva do PT? Não. Não. Eu fui à reunião. Eu não era membro do diretor nacional, inclusive. Porque no PT, o presidente é eleito separado. À medida que eu renunciei ao cargo de presidente, eu deixei de ser membro do diretor nacional do PT. Eu comparecia como ministro para prestar contas das políticas do governo e da Casa Civil. Eu fui... O partido faz quatro reuniões por ano, ou três. Então eu devo ter ido a uma, duas reuniões do diretor nacional, ou três, nesses 30 meses que eu tive no governo, mas para ou defender políticas do governo, ou expor políticas do governo. Não discutir. Eu nunca participei na reunião da executiva, ou diretor, para discutir cargos do governo. Seguindo alguns anos à frente, houve o início das investigações que culminaram na ação penal 470. O senhor sabe dizer a que título que Silvio Pereira recebeu, a mal fadada Land Rover, não? Não, não tenho informação precisa para poder fazer aqui uma declaração sobre isso. Tenho conhecido. Bom, os fatos relacionados àquela Land Rover, a empresa de ADK e Silvio Pereira, ocasionaram o desligamento do Partido dos Trabalhadores. Isso o senhor sabe dizer quando também? Ele se desfiliou do Partido dos Trabalhadores logo nos meses, não tem um mês preciso, mas foi feito entre julho e agosto de 2005. Esse desligamento foi real, absoluto? Sim. Ele não teve mais nenhuma relação, que eu saiba, com o PT, com a direção do PT, em qualquer ação ou participação na vida política do PT. mantinha alguma ascendência, algum poder, alguém no partido que o representava, ou que indicava suas posições, ou não havia mais nada? Eu praticamente não tive mais relação com Silvio Pereira depois que, nesses fatos. Deve ter encontrado com ele uma, duas vezes, seis, sete anos, em questões de atividades sociais, não políticas partidárias. O que me consta, ele não tinha absolutamente nenhuma influência, nada que diga respeito às decisões do PT, às ações do PT, depois da sua desfiliação dele. O que eu sei, ele se dedicou ao restaurante da família e à sua vida familiar. O senhor sabe dizer se havia algum temor dos acusados na P470 em relação ao que Silvio Pereira pudesse dizer, ou deixar de dizer, naqueles autos? Não. Até porque o Silvio Pereira fez um acordo, porque, se eu entendi, certo? O crime que ele estava sendo acusado, ele permitia, ele fez um acordo e foi retirado da ação penal P470. Esse acordo dele não envolveu acusação contra ninguém, ou para nenhum outro denunciado e depois real da ação penal P470. Os fatos eram totalmente diferenciados. O senhor sabe dizer se, em algum momento, Silvio Pereira exigiu, sugeriu, recebimento de algum valor em decorrência da P470? Não entendi. Se Silvio Pereira chantageou alguém ou partido para ter algum recebimento compensatório em razão da P470? Que é de meu conhecimento, não. Não tenho conhecimento e nunca houve uma menção a respeito disso. Porque eu quero repetir, pelo que me consta, Silvio Pereira manter, inclusive, pouquíssima relação pessoal com os dirigentes do PT, depois que ele saiu, se desfiliou do Partido dos Trabalhadores. Eu não conheço o processo, eu conheço as peças que eu consegui oferir na internet. Silvio Pereira está acusado de ter atuado na ameaça do Renato Duque, nesse processo, que estaria atuando para a GDK. O processo do senhor, Renato Duque teria atuado no interesse da NGV, que seria a sua acusação naquele processo? Não. Acusação, assim, você está dizendo especificamente em relação ao processo da NGV, que sim. Sim. Só aí, doutor, é uma questão. Tem a sentença, né? É, tive a sentença. É porque... Mas aí, acho que não precisa perguntar a testemunha sobre isso, a não ser que seja sobre alguma questão de fato. É sobre o conteúdo da acusação, como existe a sentença, os fatos estão ali enlatados, né? É porque eu vou chegar na... na outra pergunta, né? São duas. Bom, é... então, vamos dizer, a atuação de Renato Duque estaria vinculada a Milton para o Covid. O senhor sabe dizer, quem tinha interesse na nomeação de Renato Duque naquele momento? Se foi... Não, interesse... Eu não conhecia Renato Duque, eu posso responder por mim. Posso responder por terceiros. Eu nomeei nas circunstâncias que eu já descrevi, que estão inclusive nos autos da ação penal em que eu fui condenado. Houve algum pedido de Silvio Pereira para a nomeação de Renato Duque? Especificamente para nomeá-lo, não. Ele o indicou e apresentou o currículo dele, fez reuniões pregas com ele, mas ele não teve uma participação... Não era a opinião do Silvio Pereira que ia decidir se Renato Duque seria indicado ou não. Porque o processo não se dava assim. Era um processo institucionalizado que dependia de opiniões do ministro da Minas e Energia, dos órgãos da Casa Civil e de integrantes que coordenavam a transição do governo. Silvio Pereira, então, estaria no contexto do mapeamento dos cargos e das pessoas possíveis serem nomeadas. Seria isso. Como eu já afirmei, já descrevi o processo. Tá ok. Muito obrigado, ministro. Outros defensores têm indagações? Sim. Oi, desculpe. Eu tenho perguntas pela defesa de César Roberto Oliveira. Ah, perfeito, doutor. Pode fazê-las, então. Bom dia, ministro. Bom dia, breve. O senhor tem conhecimento, se Silvio do PT, ele nomeava membros para a comissão de licitação, se ele tinha alguma ingerência nos membros da comissão de licitação no ato da Petrobras? Que me consiga? Sim. Influência zero. Certo. Vejo como o Silvio Pereira poderia ter influência junto a diretores da Petrobras ou da estrutura da Petrobras de licitação, perto da minha estrutura que nós não tínhamos acesso a esse nível de decisão dentro da Petrobras. Perfeito. Nem eu como ministro-chefe da classe civil. E fui membro, inclusive, há alguns meses do conselho de licitação de Petrobras. Jamais me passou pela cabeça tal atitude. O senhor já ouviu falar em César Roberto Oliveira? O senhor conhece ele? O que é o sócio controlador da GDK? O senhor... O senhor... Eu não estou ligando o nome ao quê? O que é ele? Na realidade, César Roberto é proprietário da GDK. O senhor já teve um contato com ele? E uma vez, que eu fui ao edifício visitar um amigo, me hospedei, ele morava no mesmo prédio, e encontrei com ele, conversei com ele, eu não tive mais nenhuma outra relação com ele. Certo. O senhor disse que tem conhecimento, teve conhecimento à época do episódio do jipe Land Rover, que foi tomado da Silvio, não é isso? Sim. O senhor sabe se esse jipe tem vinculação a alguma obra específica da Petrobras? Não, eu não posso responder por isso, porque como a relação entre o Silvio Pereira e o César e a GDK, são fatos que eu não posso responder por eles, eu posso afirmar. Satisfeita, senhor. Todo o conhecimento que eu tenho é pela imprensa e nos autos do processo, sabe? Esse conhecimento que eu tenho. Perfeito. Satisfeita, senhor. Eu represento um outro réu também, que é José Paulo, tem apenas uma pergunta. Então, seria agora pela defesa de José Paulo Santos Reis. O senhor conheceu José Paulo Santos Reis? Não. Satisfeita. Certo. Algum defensor tem perguntas? O Ministério Público tem alguma indagação? Sem perguntas. O assento de acusação tem indagações? Não. Os juízes também não têm questões de serem colocados nesse caso. Então, vou declarar encerrado o depoimento do senhor José Dirceu. Pode interromper a gravação.